Na semana passada, Elon Musk fez um super evento nos Estados Unidos para divulgar as suas mais recentes novidades empresariais. Podem dizer o que for do cara, mas que ele não tem medo de inovar e arriscar nos seus projetos, isso é fato. O bilionário transforma a ficção em realidade. E durante a convenção, apresentou algumas invenções que só a sua empresa teria a capacidade de criar. Como por exemplo, um robotáxi que promete confrontar a Uber e até mesmo um robô humanoide. É o melhor estilo Optimus Prime, é o melhor estilo eu robô. Os robôs já estão entre nós e Musk quer que todos confiem neles. Só que teve um problema que o mega empresário não contava. Após a convenção, a poderosa Tesla simplesmente perdeu mais de 10 bilhões de dólares em suas ações. Será mesmo que essa sua ideia pode dar certo? Se ele trouxe tanta novidade assim, por que os acionistas não gostaram? Nesse vídeo a gente vai conhecer um pouquinho mais dessas novas invenções de Elon Musk e entender por quê. Quem ficou mais pobre? Tadinho. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta, eu te conto. É inegável que as habilidades de Musk para gerarem expectativas ajudaram a transformar a Tesla na maior fabricante mundial de veículos elétricos e a disparar o preço das ações da empresa. Grande parte do responsável disso são suas convenções futurísticas, cheias de tecnologia, que é um verdadeiro show. Foi com essa estratégia que no dia 10 de outubro, Musk foi o anfitrião do evento We Robot, nome esse que o bilionário deu pensando no jogo de palavras com a clássica obra de ficção científica de Isaac Asimov, I Robot, ou Eu Robô, adaptada posteriormente num longa metragem, com o protagonista interpretado ali por ele, amigo do Piridi, o Will Smith. Só que, ao que parece, a repercussão de suas novas obras não foram tão bem acolhidas assim, já que as suas ações caíram absurdamente após essas revelações. Mas vamos lá ver então o que o Musk aprontou e pretende lançar com a sua máquina de fazer grana, a Tesla. CyberCab, o táxi que dirige sozinho. Principal atração do evento, o táxi robô CyberCab possui um visual semelhante ao do Cybertruck, mas com tamanho menor e bordas mais arredondadas do que a picape elétrica da marca. O carro leva apenas duas pessoas que entram e saem por meio das portas asas de gaivota, completando o visual futurista. O veículo é totalmente autônomo, não possui pedais nem volante e não conta com plugue para carregar a bateria, o que é feito então por indução. Sobre a eficiência do sistema de condução autônoma, Musk disse que o modelo será 10 vezes mais seguro do que carros conduzidos por humanos. É claro que ele tinha que lançar uma dessa, né? A galera com certeza não ia ficar muito confiante e entrar num carro que não tem ninguém dirigindo. O bilionário excêntrico promete revolucionar com essa sua invenção, com custo operacional estimado de apenas 20 centavos por milha. 20 centavos de dólar. Ele garantiu que essa nova geração de veículos autônomos não apenas revolucionaria a forma como nós nos locomovemos, mas também tornaria o transporte acessível. Musk promete que até 2026, mais tardar 2027, o Cyber Cab será uma realidade nas ruas dos Estados Unidos, disponível para a compra por menos de 30 mil dólares, que é um preço mais do que acessível aí pra galera que mora lá, já que no Brasil deve chegar por mais ou menos 300 milhões de reais. Tá barato demais! O carregamento por indução permitirá que o carro recarregue suas baterias ao estacionar sobre bases específicas, eliminando então a necessidade de plugá-lo em alguma tomada. Que preguiça também, não? Que preguiça pegar um negócio e plugar na tomada lá. Hoven, a van do futuro. O senhor Elon Musk não parou apenas o carro mais convencional. O seu Cyber Cab impressionou os presentes aí. O Roven, o Roven, apelidado carinhosamente de RoboVan, foi além, com capacidade para transportar até 20 passageiros ou grandes volumes de mercadorias. A Roven, feita aí para enfrentar os desafios das grandes cidades e centros urbanos superlotados. Cara, essa é uma boa, com certeza, uma van autônoma assim pra fazer entrega, né? Você vê a entrega aí do mercado livre, entrega de compra de internet, chegar ali a uma velocidade absurda, né? Lá nos Estados Unidos você compra o negócio e chega na mesma hora pra você. Imagina com veículos autônomos assim. Musk apresentou o veículo como a solução definitiva para o transporte coletivo com a promessa de reduzir os custos de viagem para até, acredite se quiser, 5 centavos de dólar por milha. E mais, o Roven pode ser programado aí para atender a uma ampla gama aí de necessidades, desde carregar produtos até transportar equipes esportivas. Tudo isso de uma maneira bem mais em conta do que as alternativas que a gente tem hoje. Fora que parece ser muito confortável também, além de ter o seu design retrofuturista, né? Ser muito estiloso por dentro. A Tesla RoboVan traz laterais metálicas prateadas com detalhes pretos e faixas de luz, além de portas deslizantes, mas não possui volante e nem pedais, assim como o Robotaxi, né? Diferente aí do CyberCab, que já tem até ano previsto aí pro lançamento, o modelo anunciado aí do RoboVan ainda é um protótipo, e não há informações se realmente vai entrar em produção. Optimus, o humanóide. Outra presença marcante no evento ReRobot, e talvez o mais surpreendente foi o robô Optimus, que foi visto aí caminhando, dançando e até mesmo conversando com as pessoas. Musk disse ainda que ele será capaz de fazer inúmeras tarefas domésticas, além de atuar ali como babá. Você teria coragem de deixar seu filho com um robô, cara? Que loucura, né? Passear com um cachorro, ser professor, imagina, cara, que foda isso, eu preciso aprender tal coisa, eu preciso aprender a falar mandarim, e o robô vai te ensinar, cara. Isso é muito foda, né? E até ser um amigo aí pra conversar aí pra galera aí mais solitária, né? E isso sim é cyberpunk total, cara. Será que enfim a gente vai ter robô pra fazer tarefa doméstica? Eu já quero encomendar um, né? Se for esse o caso, né? Eu fico imaginando só o valor que vai custar um negócio desse. Ah, é muito caro. No evento, o robô estava lá, né? Movendo-se com precisão, interagindo com o público, o bilionário chegou a traçar paralelos com os icônicos aí, robôs R2-D2 e o C3PO, né? De Star Wars. Indicando que robôs como esses se tornarão parte do cotidiano de qualquer pessoa daqui a alguns anos. Estima-se que o robô humanoide aí custará em torno de 20 a 30 mil dólares. Que, mano, é um preço excelentíssimo. Mano, é um preço muito de boa, mano. Muito de boa pra ganhar. Pagar pra americano, obviamente, né? Que ganha em dólar lá. Consegue, consegue comprar. Isso é foda. Isso é foda. Você ter um trabalhador assim, normal, comum, né? Um trabalhador ali, talvez uma diarista, conseguir ter um robô desse. Isso é um negócio louco. Na real, assim, é até um pouco irônico, né? Uma diarista arrumar um robô desse, sendo que esse robô vai substituir provavelmente o trampo dela. Mas enfim, né? Capitalismo, capitalismo, né? Bom, embora ainda não haja uma data exata também pro lançamento desse robô. Aqui no Brasil, como sempre, né? Pra tristeza, vai vir custando uns 300 milhões de reais também. Então, a gente não vai ver um tão cedo. Fora a galera que tem muita grana mesmo. Essas tecnologias todas parecem algo que seria visto com bons olhos por todo mundo, não é? É o que parece não, né? Pelo menos para os acionistas da empresa. Prejuízo bilionário. Elon Musk perdeu incríveis 11,8 bilhões de dólares. E acabou tendo que morar de aluguel, coitado. É o equivalente aí a 66 bilhões de reais. Logo no dia seguinte do seu evento grandioso, a fortuna do bilionário diminuiu após as ações da Tesla derreterem logo após o lançamento aí do robotáxi e das outras invenções. As ações da montadora de veículos elétricos diminuíram 8,8% no pregão aí encerrado na sexta-feira, dia 11. Consolidando o fracasso do evento. Pra analistas do mercado, né? Essa queda brusca aconteceu porque o evento de lançamento aí das criações de Elon Musk teve menos informações do que o esperado. Isso foi destacado em relatórios enviados por instituições financeiras a clientes. Bom, o cara perdeu mais de 10 bilhões de dólares num dia praticamente, né? Isso será que preocupou ele? Eu acredito que não, né? Talvez tenha até sido previsto já essa perda aí pelo bilionário. O fato é que mesmo com a perda bilionária, segundo o ranking de pessoas mais ricas da revista Forbes, o Musk continua sendo o homem mais rico do mundo. Dá com patrimônio aí aproximadamente 245,8 bilhões de dólares, o que dá mais aí de um trilhão de reais. É, senhor, o negócio é doido, né? Então calma aí, senhores. Calma. Não precisa ficar preocupado aí que o rival do Xandão, ele não tá falido, tá? O Musk vai continuar com as suas loucuras empresariais e vai sempre tentar inovar, né? Na maioria das vezes, muito provavelmente vai dar certo. Mas e aí? O que você achou dessas novas tecnologias de Elon Musk? O que mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo. Eu confesso pra vocês que eu não vejo a hora de ter o meu robô escravo. Eu só espero que ele não se revolte e destrua a humanidade. Eu só espero que ele não vejo a humanidade. Eu só espero que ele não vejo a humanidade. Eu só espero que ele não vejo a humanidade.